Música Em comemoração ao dia da criança, hoje o Jornal da Justiça exibe uma matéria sobre a evolução dos direitos das crianças e jovens no Brasil. Música Dados do atendimento telefônico da Secretaria de Direitos Humanos mostram que nos primeiros quatro meses deste ano foram feitas mais de 34 mil ocorrências denunciando violações dos direitos das crianças e adolescentes, um aumento de 71% em relação ao mesmo período de 2011. Esta assistente social da ONG Aconchego explica que a violência é um dos principais problemas enfrentados pelos jovens. Precisa ter mais atenção para a família, porque esses jovens acabam indo para a rua, saindo da escola, porque as famílias não tem tempo para eles, normalmente as famílias no DF são chefiadas por mulheres, essas mulheres precisam sair para o trabalho e essas crianças com sós em casa. As crianças passaram a ter um pouco mais de atenção a partir do século XIX, quando uma menina de Nova Iorque foi espancada pelos pais e chamou a atenção da sociedade e das autoridades. No início do século XX, diversos países já tinham leis que responsabilizavam as pessoas que maltratavam crianças e adolescentes. O ECA foi formulado pelos mesmos constituintes da Carta Magna de 1988 e também com base em dois artigos da Constituição Federal que asseguram direitos como a educação, saúde e alimentação. A aplicação dessas normas é feita pelos conselhos tutelares, pelo Conselho dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, pelo Ministério Público e também pelos próprios juízes. De acordo com o ECA, é considerado criança ou menor até 12 anos. Adolescentes são jovens de 12 a 18 anos. Entre alguns direitos expressos no Estatuto da Criança e do Adolescente estão o atendimento prioritário em postos de saúde e hospitais, além da proteção contra o preconceito, descuido, exploração ou violência. Esses direitos começam antes mesmo do nascimento. O Estatuto tem contribuído para que diversos crimes cometidos contra a criança e o adolescente sejam evitados. Recentemente, o Estatuto sofreu duas modificações, como a preservação dos dados da criança quando adotada, para que futuramente ela possa consultar sobre o seu passado. E também a participação do Sistema S na ressocialização de menores que cometeram infrações leves. Os governos, e aí os governos municipais também, deveriam investir no meio aberto, deveriam investir naquele momento em que o adolescente primeiro comete um ato infracional, que via de regra é um ato mais leve, é um ato sem gravidade, sem violência ou grave ameaça. E se investissem aí, certamente diminuiriam a incidência da delinquência e também fariam muito bem a essas famílias que pedem desesperadamente ajuda para cuidar desses filhos e para fazer com que esses filhos tenham um projeto de vida e tenham uma perspectiva de futuro. Esta semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ayres Brito, firmou parceria para garantir ainda mais os direitos das crianças e adolescentes. O acordo é entre o Ministério Público, defensores públicos gerais e organizações internacionais que pretendem garantir condições básicas como educação, o combate à violência sexual e ao trabalho infantil. Significa o cumprimento da Constituição que estabelece como política pública número um com assistência integral à criança, aos adolescentes e aos jovens na perspectiva da sua integração familiar e comunitária.